Os reflexos da paralisação continuam em todo o país. Linhas de ônibus reduzidas, desabastecimento de comida, postos e aeroportos sem combustível. Aqui no aeroporto de Brasília, por exemplo, nove voos já foram cancelados por falta de combustível. E segundo a Inframérica, empresa que administra o aeroporto, toda aeronave que pousar em Brasília e precisar ser reabastecida vai ficar em solo. A expectativa é que não há ainda uma data para a normalização dos serviços, já que segundo a Inframérica, nenhum caminhão-tanque conseguiu chegar ao aeroporto. A orientação que tem sido dada aqui é que os passageiros liguem para as companhias aéreas antes de virem ao aeroporto para checar a situação dos voos. Surpresa a gente não tem muito porque a gente já está acompanhando pelos meios de comunicação esse transtorno todo, né? Mas vamos ver ali, vamos tentar embarcar e voltar para casa depois de uma semana de trabalho. Chegou mais cedo hoje no aeroporto por quê? Porque o voo é só três horas da tarde e a gente ficou com medo de ser cancelado. Aí conseguiu. Não. Na realidade, vários aeroportos estão com estoques mínimos. O aeroporto de Brasília, pelo tamanho, é o primeiro half do Brasil e o terceiro aeroporto em quantia de passageiros. É o que tem o maior consumo. O presidente Michel Temer autorizou o uso das forças armadas para liberar as rodovias. Muitos caminhoneiros, aliás, estão fazendo sua parte. Mas, infelizmente, uma minoria radical tem bloqueado estradas e impedido que muitos caminhoneiros levem adiante o seu desejo de atender à população e fazer o seu trabalho. Comunico e acionei as forças federais de segurança para desbloquear as estradas e estou solicitando aos senhores governadores que façam o mesmo. No Senado, o presidente Eunício Oliveira lembrou que não cabe ao Congresso estabelecer política de preços de combustíveis. Mas garantiu que, mesmo com a pauta trancada por seis medidas provisórias, vai pautar todos os projetos que puderem ajudar a resolver a crise envolvendo os caminhoneiros. Nós podemos, perfeitamente, se houver qualquer tipo de emergência, fazer um entendimento com os líderes, aprovarmos em bloco as medidas provisórias para aprovarmos qualquer projeto emergencial que seja necessário, o que seja solicitado para resolver essa questão.